O que é o recall? O que é o recall ligado ao governo, encarregado de detectar e exigir que se faça reparos em veículos. Eu estou com o Mário Guit e gostaria de entender se esses problemas do recall estão associados a uma crescente complexidade do veículo ou a uma velocidade maior na produção da indústria, que tem acelerado cada vez mais para atender o mercado aquecido. Mário, qual é a tua visão? Bom, a minha visão, Paulo, eu diria positiva. Eu acho que é um avanço, uma evolução do próprio conceito de qualidade também dentro da manufatura de veículos. Antigamente não se falava em recall. Também o conceito de qualidade era bem diferente. Hoje não. Hoje você consegue detectar um problema antes que faça algum estrago maior na sociedade. E você consegue detectar exatamente naqueles veículos que saíram com aquele problema. Então você chama esse pessoal para que não ocorra nenhum problema grave. Então é um avanço. Antigamente não se fazia nada disso. Hoje você consegue detectar e identificar plenamente o que está envolvido e a partir de quando. Isso aqui é um avanço. O veículo é uma tecnologia, são coisas de desenvolvimento, é complexo. Agora, ele é feito por homens. Para ter perfeição nisso, acho que só se o veículo fosse feito por Deus. Daí não teríamos... Agora, Mário, a Toyota admitiu, o ano passado, ela emitiu um release dizendo que de cada 10 pessoas convocadas para o recall, para levar o veículo até a concessionária, apenas 6 atendiam o chamado. Esse é um número que é até considerado otimista. Alguns especialistas dizem que, no máximo, 5 em cada 10 atenderiam o recall. Você acha que nós temos um monte de problemas aí na praça sem solução? Como é que nós deveríamos fazer para realmente restringir os problemas de carros com defeito? No licenciamento ou na inspeção veicular, por exemplo? São várias possibilidades. Acho que precisa também fazer um aculturamento da nossa própria população. Quer dizer, a propriedade do veículo tem que ter consciência disso. E quando ele é convocado, ele tem que ir lá e fazer aquela troca. Não está se chamando à toa. São milhões de reais envolvidos nisso. E ele tem obrigação de fazer isso. Agora, parece que aqui no Brasil tudo precisa ser feito com compulsoriedade. Muita gente não dá importância à convocação. Não dá importância que... Exatamente. Então, vamos vetar o licenciamento se ele não atendeu o recall. Ou vamos não deixar passar na inspeção se ele não fez o recall. Tem que fazer isso para que o povo entenda a importância disso para a vida dele mesmo. São problemas que a gente fica imaginando. É quando a inspeção realmente de segurança, porque nós fazemos hoje a inspeção ambiental. Quando vier uma inspeção de segurança, se ela for feita para valer, eu acredito que muitos veículos, mas grande parte da nossa frota teria que ser colocada de lado, se não houver alguma tolerância. Não é, Mário? Sim, sem dúvida. É tudo em caráter preventivo, né? É mais fácil prevenir do que remediar. É um ditado popular muito sábio, né? E isso eu acho que tem que ser aplicado. Você foi convocado, vai lá e troca a peça, poxa, né? Você está evitando um problema para você, para a sua família e para a sociedade de uma maneira geral, né? Ok, Mário. Muito obrigado pelas suas considerações.